E no vídeo de hoje eu vou te ensinar uma decoração para bolo masculino Tem aniversário na família, do avô, do tio, ou uma encomenda Pra homem é mais difícil, não é? O intuito do vídeo não é mostrar massa de bolo e nem recheio Eu vou decorar em um bolo fake Até porque hoje eu não faço mais encomendas, né? Já faz muito tempo que eu não faço encomendas Por conta dos vídeos e dos cursos presenciais e cursos online que eu dou Então, o tamanho de isopor 10 E 15 por 10 15 de diâmetro por 10 de altura Vou utilizar para colocar o chantilly no bolo uma manga tamanho G E um bico, hoje eu vou mudar o bico que eu vou distribuir no bolo Será o bico 1D Então eu vou te mostrar como é que ele fica Deia, qual é a quantidade de chantilly usado num bolo desse tamanho? Vai depender da decoração que você quer ter 400ml de chantilly nesse bolo já são o suficiente E é isso que eu vou fazer agora Vou bater um pouquinho menos de meia caixa de chantilly Que já está gelado há mais de 12 horas Vou bater em velocidade média Que é o que pede a caixa E vou te mostrar o resultado na hora do alisamento Agora aqui eu tenho dois corantes Um azul, que é normal E outro azul jeans Vamos ver como é que vai ficar Música 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 Andréia, você gostou do trabalho? Gostei, Andréia Você viu que é um trabalho meio rústico? É verdade Ficou bonito, né? Ficou bonito E com a intenção que ficasse algo masculino Não impede que a gente coloque um dourado, Andréia É verdade, vai dar um toque chique no bolo, né Andréia? Você sabe o que é essa junção aqui pra fazer esse dourado? Não sei, Andréia, como é que é? Aqui vai álcool cereal junto com pó de decoração Dourado Mas é um bolo demorado, né Andréia? É demorado Mas nós vamos fazer bonito Andréia, só uma coisa que eu queria salientar Gente, na câmera parece que as duas cores estão bem parecidas, né? Vou tentar aproximar pra ver se muda um pouquinho Mas assim, a olho nu Um tom de azul pro outro é bem diferente Um é um azul claro, né Andréia? Um azul aberto, como você fala E o outro é um azul mais escuro Jeans e meio fosco parece, sabe? Resolvi fazer mais uma graça, Andréia Colocar mais um douradinho aí nas bordas? Só tome cuidado com uma coisa, ó Não deixe muito líquido Porque ele vai escorrer no bolo E o escorridinho a gente não quer que seja, entendeu? Então eu vou pegar, vou virar um pouquinho onde tá o líquido Vou pegar só a parte mais grossinha dessa mistura Programa final, Andréia O que você tá fazendo, Andréia? Tô colocando um topper em acrílico Ó, que eu acho que combina super com esse bolo E tá pronto a nossa decoração É um pouquinho trabalhoso? É, mas é fácil, né? Não foi usado um bico de confeitar Mas é verdade, né Andréia? Na sua opinião, qual é a parte mais difícil desse bolo? Difícil, não trabalhoso Eu acho que é fazer o tamanho Colocar a quantidade de chantilly certa Pra fazer os puxados não muito grosseiros um em relação ao outro Não Qual que é então? O alisamento Ah, é verdade, é claro Se o bolo não estiver bem lisinho, não vai ficar bonito A menos você queira fazer tudo rústico Linhas imperfeitas em cima, que poderia ter sido feito também Poderia Mais lisinho do lado, vai ficar bem show Gostou? Gostei, Andréia Eu gostei de fazer E detalhe, né gente? Usa a sua criatividade Hã? Tu já imaginou esse bolo, Andréia? Essa você não pensou? Já imaginou esse bolo pra aquele chá revelação? Um rosa e um azul? Pô, legal Verdade Podemos até fazer uma hora, né Andréia? Bora, vamos fazer assim? Ó, eu tava comentando antes Esse branco podia ser um prateado Podia ser Ah, gente, dá pra fazer um monte de coisa Mas eu quero saber agora com você Aqui nos comentários Hã? Que cores você faria? E outra pergunta é Tá inscrito no canal pra eu não criar rãs? Hã? E aquele joinha maroto não desce? Ah! Tamo junto se você deu então Sou professora de bolos artísticos E a gente só dá informação pelo WhatsApp Valores, como funciona Tá? Do curso, né Andréia? Do nosso curso, isso Informação do nosso curso online No WhatsApp E tá aqui embaixo na descrição do vídeo Pra você entrar em contato com a equipe da DER Pra ter mais informações Beijo E até o próximo vídeo